Ficar olhando pra ele parado ali sem fazer nada me cansa muito. Baseado no que a Coitio disse, ele é tão culpado quanto os outros em quebrar as regras do esquadrão. Como vamos fazê-lo assumir a responsabilidade? Que tipo de lição vamos ensinar a ele? Que castigo ele vai receber?